Bom dia, bom dia a todos. Tive uma noite e meia... Dormia, acordava, dormia, acordava. Se vocês olharam cedo, eu já estava online. Pensando no Miguel. Miguel é aquele menino que está com câncer, né? É um câncer bem difícil de dizer o nome. Mas ontem eu compartilhei no meu Face, botei no YouTube também a fotinho dele. E é preocupante. A criança chorando, assim, com dor. O pai é viúvo, cuida dele. E eu fico pensando, assim, por que, por que, por que um anjo desse sofre tanto, assim? E tem muitos anjos sofrendo, assim. Eu sou avó de quatro netos, está vindo mais um. A dor dele... Me deixa sem dormir. Durma, acordo. Eu fico pensando, os artistas ganham tanto. A gente ajuda um pouco aqui, um pouco ali, mas não é um montante que ele precisa, ou médico, ou especialista. E que ele precisa. E outros também estão precisando, mas ele está, um caso, que está fora do hospital, lutando para ter uma vida melhor, comer. Imagina não poder comer, sentir dor direto. Essa noite foi difícil. Pensando e orando, pedindo a Deus uma solução. que alguém possa... Tanta coisa errada nesse mundo, que alguém possa ver o sofrimento que o pai está passando, o filho, e possa ajudar. Encaminhar para um especialista, levar. Ele não... Ontem ele estava deitado em um banco de pedra, em uma rodoviária. Eles são de BH. O nome dele é Miguel, do menino, né? Aí eu fico pensando, deu aquele problema todo lá com o MC, aí a artista tal vai lá e vai bancar tudo, mas nós temos nossas crianças aqui também. Olha o estado do Miguel. Olha o choro dele. Quem é mãe, sofre. Um apelo que eu faço a todos. Entre em contato com o pai. Vamos fazer uma campanha bem séria e vamos ajudar essa criança. E que venham outras crianças que precisem, que a gente possa ajudar, usar nossa imagem para ajudar. A imagem dele chorando, com dor. Se vocês olharem o Face do pai dele, é uma luta de anos. E está precisando urgentemente de ajuda. Por favor, espalhem. Espalhem essas... Esse pedido de ajuda. Entre no Face dele. Compartilha. Para que alguém possa ver e fazer alguma coisa. Não adianta só olhar. Nós temos que fazer alguma coisa e nós vamos se unir, vamos fazer. Eu peço a ajuda de todos. Vamos incomodar a mídia, vamos incomodar a televisão, vamos incomodar quem for. Através de vocês, através de mim, usar as redes sociais. Vamos implorar porque alguém ajude essa criança. Ajude esse pai. Desesperado. Um grande pai. É uma luta. Mineiros, se movimentem, saem às ruas se for preciso. Mas peça que alguém providencie alguma coisa para melhorar a vida do Miguel. Vou botar o nome dele depois do pai completo. Para vocês entrarem em contato e ajudar também. É um pedido que eu faço. A minha dor é grande de ver o Miguel assim. Eu nem conheço pessoalmente. Se eu for a BH, vou ver se vou lá encontrar com ele. peço ajuda. Esse anjo precisa de ajuda. E orações. Muitas orações. Nas minhas orações ele está sempre presente. É os meus amigos que oram por mim. Ora pelo Miguel também. É triste. Muito triste. Bom dia.